Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal, isto é uma introdução e logo vai sair um vídeo à 7 da noite no meu canal, ok gente? Um vídeo de rir, de funny moments, vai aparecer um colega meu no vídeo inscrevam-se aqui no canal, vai aparecer aqui embaixo, ativem o sino e deixem o like na live, não é na live pessoal, deixem like no vídeo, ok gente? Um grande abraço a vocês todos, acompanhem todos os dias o canal de Simon que todos os dias sai live e de longe a longe pode ser assim um vídeo editado ok gente? Um abraço! já subiste no nível, não já? já ouvi a cena, tipo a musiquinha do nível a subir, oh carai vamos andar, mano, temos que andar os dois juntos, oh Flav se andarmos os dois juntos, estou a dizer que ganhamos o jogo vamos ganhar, pessoal, vamos tentar ganhar vários jogos esta live, vamos ver ontem a ser um vídeo, uma live ganhei um jogo vamos ver hoje atendendo menos top foi mesmo, top não dá para ficar não, 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 não olha mas acho, certo tá no brinc, eu que as vezes estou a dizer Está bom? Olha tem aqui mini, vou lá mini O que é outro? Olha lá Olha esse escudo mano, se encontras Vai matá-lo Anda rápido Zé Ah pronto Mano, o que é que eu te disse? Não, 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 não Foda-se Matei todos Foda-se Você não é para brincar filho? Estou-te a dizer que eu não vou brincar mano Não vou brincar mano Diz-te isso mano Matei três guys pros agora Três, estavam os dois, os três, vocês viram ó pessoal Estavam os três ao fight Um morreu E ficou a sobrar dois Vais a ver é grande da pro mano Quem? Eu? Eu grande da pro Mas que é, joguei fixe agora não joguei Montei três guys mano Vamos aqui a esta casa aqui Estás com um loot fixe, que é que tu estás a levar? Está tudo verde mano Abra, abra O que é que saiu? A bala é A bala é bom Estás a ouvir ó Flaco? Tive que meter muito mano Ainda que estava aqui a meter muito Mano, sai-me uma SCAR mano Ela está a bomba Mano, estamos nos dois contra um gajo Ei, pega lá então É direto virtual Ó pessoal, não estamos nos dois contra um gajo Vem lá, entra dentro da carrinha, confia, confia Onde é que está o gajo? Ó Flaco, temos que ganhar isto mano Mano, desculpa mano Está em desvantagem Onde é que o gajo anda? Pessoal, digam onde é que o gajo anda? É isto é triste Está aqui, vai Para mim, para mim Ganhamos Quem ganhou Quem ganhou do cu a minha Até virou ao vinho Ó, que dá pra mim Isto mano Ei, ó pessoal Vocês viram que eu estou batendo Eu estou batendo gajo mano Eu estou batendo gajo mano Eu estou batendo gajo mano É isto é rio mano